Estamos começando mais um programa a questão de fé pela nossa TV Nazaré sempre fazendo reflexões no que diz respeito aos fundamentos da nossa fé e tudo aquilo que nós acreditamos e professamos e uma das formas nas quais nós podemos adquirir e fortalecer a nossa fé é justamente por meio da Sagrada Escritura Sagrada Escritura e tradição são os dois elementos fundamentais que sustentam aquilo que hoje nós acreditamos e que conhecemos por meio da fé e hoje de modo especial nós iremos falar sobre o Evangelho de João, mas precisamente com o prólogo, ou seja, o primeiríssimo capítulo de São João em que de fato tanto contextualizar o Evangelho como o que o prólogo pode nos ensinar e por isso então nós estamos aqui com a irmã Zuleika Aparecida Silvana Bem-vinda, irmã. Obrigada. Bem-vinda à nossa cidade, bem-vinda ao programa também, é uma grande satisfação podermos estar aqui e neste ano da fé então, tantos são os convites de reflexão que nós fazemos e que temos aqui de respeito à fé e a Sagrada Escritura penso que é com certeza um primeiríssimo passo para nós sabermos o que é a fé nós poderíamos, irmã, então dizer o Evangelho de João nós temos quatro Evangelhos no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João você poderia contextualizar para nós um pouco então o Evangelho de João, as suas características, naquilo que é o Evangelho? Sim, o Evangelho de João é um dos últimos Evangelhos a ser escrito, alguns falam que foi escrito praticamente no ano 70 e finalizado no ano 100 nós temos aí um grande problema no ano 70 que é a Guerra Judaica isso praticamente trouxe muitos problemas para os cristãos e sobretudo também para as comunidades judaicas da época então o ano 70 é um ano assim muito forte praticamente é destruído o Templo de Jerusalém a cidade de Jerusalém é praticamente toda destruída pelo Império Romano nessa guerra e a partir então desse ano 70, ano 80, ano 90 começa a criar essa, consolidar a questão da fé e um pouco essa separação entre o que é o judaísmo e o que é o cristianismo se até então tudo era muito junto, o cristianismo, o judaísmo, ou seja, os cristãos não podemos ainda chamar de cristianismo, mas os cristãos aí começa uma certa, até um certo problema entre as duas e os cristãos começam a ser expulsos da chamada sinagoga já que não tínhamos os templos o templo de Jerusalém começa então praticamente o judaísmo a expulsar os judeus a expulsar o cristão da sinagoga isso cria um problema muito grande porque a sinagoga era o lugar onde a pessoa tinha sua cidadania civil então a comunidade de João vive esse clima tenso entre as duas, essas realidades entre a guerra, a realidade com os judeus a realidade de ser expulsos da sinagoga por isso também que é um evangelho que tem assim uma resistência muito grande com o chamado judeu porque a gente fala, não, o judeu é o hipócrita o fariseu é aquele que praticamente tem que estar muito preso à lei mas temos que entender um pouco o contexto então o evangelho de João cria esse conflito muito com os judeus até mesmo porque o clima era muito tenso é interessante, a senhora que é biblista e mais do que nunca ao longo de sua experiência falando da Sagrada Escritura traduzida hoje para a nossa realidade o quanto que é importante nós sabemos o contexto é, o contexto histórico não ler os livros somente ali pela letra mas contextualizá-lo porque muitas vezes isso ajuda até mesmo a saber como a senhora mesmo está dizendo para nós a contextualizar de fato algumas curiosidades até mesmo que nós encontramos e que muitas vezes queremos transpô-las tal qual para hoje quando na verdade como a senhora mesmo dizia não funciona muito bem é, porque é uma realidade é uma realidade tensa e a gente tem que entender que o evangelho foi escrito nessa realidade então praticamente ele foi no decorrer do caminho entre o ano 70 até o ano 100 foi escrito então muitos dizem que começa em Jerusalém o texto mas termina então em Éfeso sobre João nós não temos praticamente a tradição diz que o evangelho foi escrito por João mas esse João a gente percebe que não poderia ser o apóstolo já por causa dessa caminhada que foi longa como escrito então há praticamente duas possibilidades uma que a comunidade junto com alguém que conhecia muito bem a escrita o texto, como escrever, etc ajudou a comunidade a elaborar esse texto então deveria ter ou uma escola ligada a um personagem, João que poderia ser um apóstolo e os seus discípulos continuaram, João ou talvez alguém que na comunidade foi sentindo, líderes na comunidade foi sentindo isso o evangelho de João é dividido praticamente em duas grandes partes uma parte que João chama de, o evangelista chama de sinais são sete sinais e o evangelista deixa claro que os sinais ele escolhe para que as pessoas possam acreditar em Jesus Cristo e acreditando em Jesus Cristo possam ter a vida então o ano da fé, a questão do acreditar e os sinais são muito próximos e o prólogo, para entender o prólogo tem que entender praticamente todo o evangelho de João já que ele é um prólogo, ou seja, uma introdução desse texto esses sete sinais, que é a primeira parte ele não chama de milagres o João é o único que não chama isso de milagre mas chama de sinal por que ele utiliza essa palavra? utiliza justamente para mostrar que tudo aquilo que vai acontecer é o sinal de que aquele que está realizando é Jesus Cristo é o Filho de Deus e portanto é o Messias a gente pode ter Jesus Cristo Cristo é a palavra Messias, ungido e a gente percebe que há um grau também em cada sinais ele vai mostrando praticamente o que é esse Deus que gera a vida e essa vida é realmente uma vida abundante então o primeiro dos sinais é a Bodas de Cana que a gente encontra essa personagem Maria que praticamente tem toda essa sensibilidade com esse casal que está vivendo esse momento do casamento que é um símbolo da aliança que Deus estabelece com o povo que agora é uma nova aliança que se realiza com Jesus Cristo portanto esse símbolo do casamento que é muito caro para a Bíblia depois nós temos vários outros que seria a cura então do funcionário temos depois a multiplicação dos pães a multiplicação dos pães é muito interessante porque ela nos mostra o Evangelho de João não tem uma ceia no final um relato na última ceia mas tem com o lava-pés mas o relato da multiplicação dos pães nos mostra esse sentido da Eucaristia porque depois tem todo um discurso falando sobre o corpo sobre a própria Eucaristia justamente em uma maneira específica o corpo de Jesus o sangue que seria ligado ao mistério pascal e depois nós temos um aspecto interessante que é a cura do cego de nascença que mostra justamente as etapas da fé do aderir a Jesus Cristo ao mesmo tempo a questão do conflito porque os pais são chamados para falar se ele era cego ou não e os pais dizem olha eu não tenho nada a ver com isso eu só sei que ele nasceu cego agora o que aconteceu eu não sei e aí também nos traz o contexto histórico com medo de ser expulso da sinagoga porque assim ele perde praticamente toda a sua identidade então a gente entende os pais por causa desse conflito que havia entre os cristãos e os judeus nesse período e praticamente o cego confirma que aquele que realizou isso é o Messias é Jesus Cristo depois nós temos essa praticamente o problema da fé com a tempestade do mar que eles não têm medo de atravessar o mar que está violento e praticamente Jesus de novo mostra que ele é o senhor também da natureza como ligado Deus criador e Jesus também como alguém que tudo foi criado nele por ele, como diz o prólogo e aí ele mostra isso e no final nós temos a ressurreição de Láser que também mostra é praticamente um prelúdio um anúncio do que ia acontecer com o próprio Jesus Cristo na ressurreição e a segunda parte também ele serve um pouco de abertura porque na segunda parte nós temos essa questão da morte todo o mistério da morte e ressurreição de Jesus que em João é muito diferente dos outros já que ele coloca todo o reino de Deus que se manifesta no momento da cruz de Jesus e uma curiosidade também porque sempre a gente estuda e tem a imagem de Maria ao pé da cruz mas esse relato só João faz Marcos não relata Maria ao pé da cruz nem Mateus, nem Lucas mas João sim até mesmo para criar então essa unidade que nasce na Boudas de Canã com o casamento, a nova aliança e finaliza com Maria de novo aí na cruz junto com Jesus até porque nós você falava todo esse percurso interessantíssimo sobre eu amo o Evangelho de João me deparo com tudo isso essa realidade bonita nas duas partes a diferença entre sinais e milagres o sinal que na verdade quer dizer revelar aquele que o faz muito mais do que simplesmente fazê-lo mas dar o sentido mais profundo aquele que faz para identificá-lo que é justamente o Messias Jesus Cristo e mais ainda para aqueles que nos escutaram talvez e que pela primeira vez muitas vezes se deparam com essa informação é a questão da da problematicidade quando eu pego o Evangelho como um texto antigo como você a senhora mesmo colocava de fato nós nos deparamos com os textos do Evangelho escritos há mais de dois mil anos atrás por exemplo o Evangelho de João provavelmente escrito por volta desses anos 70 e dessa forma então as duas teorias provavelmente tenha sido de João provavelmente não quem escuta dizendo não foi João e agora crise de fé meu Deus do céu o que aconteceu então só para nós explicarmos e até muita gente também que entra em contato pela primeira vez talvez com essas informações então nos textos antigos nós temos essa problematicidade nós muitas vezes não encontramos lógica na sequência de um texto devido a sua antiguidade isso diz respeito também aos autores então provavelmente só para explicarmos melhor então as duas teorias sobre o Evangelho de João é que a primeira a primeira que vem da tradição que é João até por causa que vem de uma carta chamada de Papias que escreveu essa carta falando dos vários quem escreveu os Evangelhos então pela tradição a gente recebe que é João João o apóstolo e até se diz que João então era aquele que praticamente estava na ceia aquele que estava ao pé da cruz mas o problema disso aí é que se a gente olhar mesmo o texto ele não fala de João nesses textos do capítulo 13 e também do capítulo 19 ao pé da cruz ele fala do discípulo amado justamente que é um personagem muito importante para João que significa praticamente o discípulo praticamente perfeito porque é aquele que está na ceia mas aquele que também está no momento da cruz e se a gente coloca João ele perde esse simbolismo que é justamente de que todo aquele que realmente segue Jesus é o discípulo amado então é uma tradição a primeira tradição é que é o João João o apóstolo a outra não é que ele é muito diferente é aquele que seria um discípulo de João que poderia ser o apóstolo que praticamente comungando daquilo que ele pensava traçou o evangelho mas isso não é para criar uma crise dentro de nós é para mostrar às vezes que alguns detalhes ficam assim é bonito se a gente ver que um outro autor até mesmo porque se João estava no início nos anos 30 para ele viver até o ano 100 praticamente ele não seria possível mas alguém que continua o seu pensamento isso praticamente mostra que era um personagem importante era alguém importante um líder importante na comunidade e que o seu pensamento foi permeando e durou todo esse tempo agora a questão às vezes da bíblia é exatamente entender que todo estudo bíblico ele também tem a sua caminhada às vezes as pessoas param naquilo que aprendeu quando era criança que você não podia falar tudo porque era justamente uma criança como diz Paulo ainda estava na hora de tomar uma madeira mas depois você vai comendo um feijãozinho misturado um açaí você não vai dar um açaí para um bebê mas aí você vai fazendo toda uma caminhada e essa caminhada é que a gente também tem que considerar a bíblia também teve o seu estudo realizou várias pesquisas continua realizando essas pesquisas então acho que uma dica que eu dou para quem estuda a bíblia é primeiro considerar o contexto histórico considerar também os estudos com relação ao autor que você só vai entender quem é o contexto histórico se você considerar essas questões sobre o autor depois considerar o contexto literário também o que eu chamo de contexto literário cada narrativa tem um porquê estar ali por que que João coloca por exemplo aquele expulsar os mercadores do templo no início e Marcos vai colocar só no final porque ele tem uma finalidade de estar ali então não tirar praticamente o texto do seu contexto porque é que nem uma história a gente está lendo a história ela tem um contexto e daí um começo meio e fim o evangelho também então primeiro considerar então primeiro considerar o contexto histórico o contexto literário mas ele não é um texto arqueológico é só uma coisa antiga para ficar no passado ele tem que trazer vida para nós no presente é isso que é a grande riqueza da Sagrada Escritura que faz a gente amá-la porque é um instrumento completo onde você encontra tudo realmente ali você encontra um texto antigo mas ao mesmo tempo que não fica guardado num magazinho num armário mas ele pode ser trazido também para a nossa realidade como você mesmo colocou também no contexto histórico do qual ele vive interessante que mesmo escrito em um contexto histórico mas parece que também muitas vezes quantas vezes nós escutamos parece que foi escrito hoje é parece que foi escrito hoje e assim então nós percebemos meu irmão, minha irmã quanto que a Bíblia realmente é o primeiro grande fundamento para que nós então possamos conhecer os conteúdos da nossa fé porque por ela nós conhecemos os conteúdos da nossa fé do qual nós professamos e depois trazemos como realidade bem visível e profunda na vida de cada um de nós dará continuidade ao nosso programa falando sobre o Evangelho de João já com esta introdução que nos ajuda agora a pensar um pouco mais a Bíblia não somente daquele ponto de vista realmente do texto em si mas levando em consideração todo o contexto histórico para aquilo que pode hoje nos ensinar e nos dar uma grande contribuição para a nossa vida voltaremos logo mais com o nosso programa a questão de fé voltamos com o nosso programa a questão de fé falando sobre a Sagrada Escritura mais precisamente sobre o Evangelho de João iremos nos concentrar no primeiríssimo capítulo do Evangelho de João que é justamente o prólogo que é considerado realmente quase como uma síntese de tudo aquilo que depois o evangelista irá falar ao longo de todo o Evangelho vimos o contexto histórico do Evangelho de João os anos em que ele foi escrito nos anos provavelmente de 60, 70 e depois aquilo que é a necessidade de entendermos o contexto histórico para os sinais que ele mostra para nós as características das quais nós podemos encontrar no Evangelho de João nós estamos aqui então com a irmã Zuleika irmã Zuleika biblista e Paulina também é, só Paulina é anunciando acho que viver a espiritualidade Paulina no contexto bíblico realmente é uma grande graça é verdade e tem poucos eu falo isso irmã Zuleika então nós falando sobre o prólogo quando nós estamos diante do prólogo de João nós encontramos então com certeza muitas características de um texto muito profundo realmente é considerado de fato um texto até mesmo bem denso de um significado teológico de um significado histórico e até mesmo daquilo que o próprio autor gostaria de poder o que o autor então ali naquele momento gostaria de ter colocado assim a mostra para o leitor que o lesse bem o prólogo de João ele nos apresenta no primeiro momento esse Jesus que está ligado a criação que nós chamamos de pré-existência ou seja Jesus já existia antes do tempo já existia antes da criação do ser humano e de todo o universo então ele inicia justamente isso no princípio era o verbo era a palavra que é o próprio Jesus então mostra que tudo foi criado por ele nele e tudo tem uma finalidade em Cristo então aquilo que nos diz também a carta aos Efésios que Deus já pensava a criação em Jesus Cristo antes mesmo de ter criado tudo então mostra que Jesus Cristo ele é a finalidade ele é o princípio ele é o pré-existente isso já havia uma tradição dentro da própria escritura tradição chamada sapiencial da presença da sabedoria que ajuda Deus a criar o universo então a gente percebe que o evangelista foi influenciado por esses textos mostrando que Jesus ele é a sabedoria do pai por isso que ele também é um criador junto com o Deus criador então Deus pai é o criador mas tudo Deus vai criando olhando o filho na imagem do filho então um aspecto muito bonito até com relação a criação então a criação tem uma finalidade essa finalidade é a própria santidade no sentido de que ser santo como Deus é santo é fazer com que todas as relações sejam harmoniosas e também tem uma finalidade da filiação de toda toda a humanidade no filho ou seja nós somos filhos adotivos porque no filho que é o próprio Cristo nós fomos criados outro elemento que aparece logo após é que esse praticamente esse Jesus ele é aquele que nos dá a vida e a luz que ilumina por isso então está ligado com a questão dos sinais todos os sinais mostram esse resgatar a vida esse libertar a pessoa então é dar a vida e essa vida realmente é abundância como diz João 10 e ele é a luz que ilumina esse elemento da luz muito relacionado com o batismo já que nós temos uma criação nós temos uma nova criação no batismo porque nós somos mergulhados nesse mistério pascal outro ponto é que antes de que o verbo é a palavra Jesus Cristo se encarnasse é enviado João Batista essa imagem de João Batista também é uma imagem muito ligada à literatura rabínica ou seja a literatura dos judeus que é toda uma tradição sobre explicação dos textos que dizia que antes do Messias vem Elias para preparar o caminho para a vinda do Messias então João Batista é aquele que prepara todo o caminho prepara Israel para acolher o verdadeiro Messias tanto o texto diz ele não é a luz ele não veio trazer praticamente a vida mas ele veio dar testemunho da luz que é o próprio Jesus e isso mostra também o que é realmente a missão de João Batista tem até o texto que aparece no próprio evangelho de João que diz e aparece nos outros evangelistas que diz o seguinte que eu não vim desatar ou seja eu não posso desamarrar a sandália do Messias que é o próprio Jesus aí a gente tenta explicar não é uma humildade de João Batista mas isso estava ligado ao contexto bíblico que é uma lei chamada lei do levirato que dava que concedia então aquele que desamarrasse a sandália do outro é como se estivesse ocupando o lugar dele então João Batista não é somente um sentido de humildade mas ele nos fala que ele não vem praticamente para ocupar o lugar do Messias o que diz já o prólogo eu não sou o Messias mas o Messias vem e aí o texto o ápice do prólogo é justamente a questão da encarnação ou seja o verbo se faz carne e ele então monta sua tenda entre nós essa então é o fundamento praticamente de todo o prólogo e de todo o Evangelho esse Deus que é Jesus que já vivia desde a criação com o Pai ele agora se encarna se encarna e aí diz e o verbo se fez carne ou seja essa palavra ele assume a fragilidade humana no termo carne ele assume toda a fragilidade humana porque ele vai ser conduzido à morte e depois nos mostra que nós é impossível conhecer a Deus mas aquele que nos revela Deus é o próprio Jesus e esse Jesus nos revela a Deus justamente na sua morte na sua morte de cruz então não é um Jesus triunfalista não é um Jesus glorioso no sentido que tem todo o poder e etc mas é um Jesus que se revela justamente nesse esvaziar-se nesse momento se revela plenamente o seu ser como Deus no momento da cruz então o prólogo mostra toda essa trajetória que depois com o livro dos sinais e até mesmo com o último livro que é a questão do livro da glória vai nos apresentar é interessante esse percurso porque nós vemos de fato um primeiro momento na leitura do prólogo é como a senhora minha falava pré-existência por que pré-existência no princípio era a palavra a palavra estava com Deus e a palavra era Deus palavra logos então se falava sobre a questão até mesmo da própria antigo testamento a imagem da sabedoria como aquela que já contribuía já era também junto de Deus presente na criação porém levando a Jesus Cristo para quem nos nos vê e acompanha na sua Bíblia inclusive se você quiser nos acompanhar o primeiro capítulo de João nós estamos comentando sobre o prólogo e no princípio era a palavra aplicada a Jesus Cristo a consequência de não acreditar nessa pré-existência era dizê-lo justamente que era uma criatura é que ele não é filho de Deus nós podemos perguntar mas por que então João tem logo essa primeira preocupação de falar sobre a pré-existência de Jesus Cristo é a grande preocupação de João como eu disse que como é um livro que foi escrito no ano praticamente aí 70 80 90 100 ele foi terminado no ano 100 então o ano praticamente aí 90 100 começa já os grandes problemas com relação a duvidar da divindade de Jesus então nós temos uns que duvidam da divindade outros que duvidam da humanidade que nós chamávamos dessas heresias então tem o docetismo que não acreditam em determinados elementos maniqueísmo que eram todas as heresias da época e que já depois praticamente 70 80 90 100 nós vamos já encontrar essas problemáticas que vai ficar muito forte depois já no segundo no final do primeiro século no início do segundo então provar que Jesus ele é divino e ao mesmo tempo ele é humano no versículo 14 é para mostrar aquilo que nós acreditamos que Jesus é um verdadeiramente divino divindade diz o texto de Calcedônia e verdadeiramente humanidade não é homem o texto chama no grego de antropos ou seja ele assume a humanidade ele assume toda a humanidade e no seu próprio corpo na sua carne então é muito importante ver essa questão da pré-existência para também diferenciar que ele não é uma criatura e que ele não é um simples mártir por mais assim bonito que a gente entende do martírio ultimamente tantos mártires da América Latina mas ele é alguém que é além ou seja ele é o filho de Deus porque senão ele pode se tornar somente um modelo de quem é justo um modelo de quem cumpre o projeto do pai mas não é o filho de Deus então resgatar esses dois elementos a humanidade de Jesus e a sua divindade dentro dessa pessoa que é o próprio Jesus é muito importante e até nos ensina para a existência que de fato Jesus Cristo era já presente quando falamos da trindade a trindade nunca agiu sozinho ou seja o pai nunca agiu sozinho o filho nunca agiu sozinho o Espírito Santo nunca agiu sozinho e aí essa teoria então nos faz pensar se eles nunca agiram sozinhos logo tenho que pensar então que se Jesus Cristo é a segunda pessoa da trindade e o antigo testamento antes da encarnação é justamente isso então talvez a pergunta seria a preocupação de João essa também é e depois eu acho que criar esse gancho com o antigo testamento quando eu falo que ele fala da sabedoria é para mostrar para nós como cristãos que todo o antigo testamento ele prepara a vinda do Messias mas esse Messias que já existia ou seja que já estava no pensamento de Deus desde o início então como eu disse desde a criação nós já fomos criados a imagem do filho e também a encarnação de Jesus nos mostra esses dois lados nos mostra quem é o ser humano então o ser humano se espelha em Jesus que é aquele que doa a sua vida e praticamente quem é esse Deus que ama a humanidade eu sempre digo que a morte de Jesus a encarnação e a morte de Jesus é para mostrar isso até que ponto um Deus é capaz de amar a humanidade de entregar o seu próprio filho e na parte de Jesus até que ponto um ser humano é capaz de amar esse projeto do pai de se entregar por ele então diante dessa imagem de Jesus como humano a gente também nos humanizar eu acredito isso nos cristificar como dizia Irineu na Patrística e dessa forma então um segundo elemento da pré-existência nós passamos a luz e era a luz dos homens esse tema da luz está ligado a alguma simbologia? ele também está ligado muito ao messianismo sobretudo de Isaías que diz que o Messias é a luz das nações mostrando também que Jesus não veio só para o judeu porque poderia ser um Messias somente para o judeu mas ele vai iluminar todos os povos que isso também era a missão do povo eleito de Israel a ser luz para as nações mas era uma qualidade do Messias então mostrando que ele é a luz dos homens de toda a humanidade mostra que ele não veio só para um povo só para determinada pessoa mas ele oferece a salvação para toda a humanidade nesse sentido e portanto ele é o Messias nós percebemos então a grande riqueza que é de fato esse texto e o quanto que nós quantos elementos nós podemos ter e até mesmo analisar como ligação entre o antigo com o novo testamento e para você também que nos acompanha na nossa TV Nazaré programa questão de festa estamos falando sobre o evangelho de João mais precisamente sobre o prólogo você que está em casa pode pegar sua bíblia e acompanhar junto com a gente essa leitura e esse estudo também do prólogo de João que o prólogo pode nos ajudar também hoje em nossa vida a entender a identidade de Jesus como aquele que já estava presente e sempre esteve presente junto com o Pai iremos no próximo bloco falar sobre como no prólogo nós podemos entender agora essa encarnação se ele estava junto com o Pai agora na encarnação de Jesus Cristo que é justamente a introdução e todo o evangelho que João vai nos apresentar portanto voltaremos logo mais com o nosso programa questão de fé voltamos com o programa questão de fé pela nossa TV Nazaré falando sobre o evangelho de João e mais precisamente sobre o prólogo que nos dá a síntese já realmente daquilo que depois será desenvolvido em todo o evangelho de João essa particularidade também que é o evangelho de João como nós todos sabemos existem os evangelhos sinódicos sinódicos porque no seu conteúdo são quase idênticos na forma como eles se apresentam os feitos as mensagens de Jesus Mateus Marcos e Lucas e João é aquele que justamente não é considerado sinódico a causa da sua particularidade também é o que justamente nós estamos conversando aqui com a irmã Zuleika irmã Zuleika falávamos então sobre essa importância do evangelho de João já num contexto realmente histórico muito preciso e particular da vida do cristianismo naquela época e daí então isso se reflete também nos textos da Sagrada Escritura falávamos no prólogo portanto da pré-existência do problema da pré-existência de Jesus porque fazer essa pergunta no blog passado porque de fato isso gerou praticamente durante a época patrística discussões por quase cinco séculos posteriores ou seja o Conselho de Calcedônia foi que realmente concluiu essas reflexões sobre como entender Jesus Cristo na sua natureza humana e divina não considerá-lo somente homem não considerá-lo somente Deus porque senão isso iria comprometer aquilo que São João justamente no prólogo o autor fala justamente da encarnação e essa frase tão bonita que nós usamos tanto também justamente na época do Natal que nós iremos atravessar agora e o verbo se fez carne e habitou entre nós pois é bem uma coisa interessante com relação a encarnação é primeiro entender o que é fé a gente fala tanto de fé fé temos fé se não temos fé às vezes acreditamos somente que fé é ou acreditar que Deus existe ou acreditar que Deus não existe o que é muito pouco para a nossa fé cristã já é grande mas o que acontece com a fé cristã é acreditar justamente no amor de Deus que se revela no Filho que se revela em Jesus Cristo então a gente acredita que Deus existe sim esse é um dos primeiros estágios mas acreditamos agora no amor de Deus que se revela na pessoa de Jesus o que é interessante para nós porque às vezes quando a gente pergunta quem é Deus eu já vi às vezes muito até mesmo em estatísticas ele diz bem ele é uma força ele é uma energia positiva mas esse não é o Deus cristão o Deus cristão é um Deus que está na história ele não é uma energia ele pode ser uma energia positiva mas um Deus que se encarna numa determinada história ele tem uma história então a nossa fé cristã é uma fé na história justamente por causa dessa também não só porque com a encarnação de Jesus mas Deus se revela desde o início da criação até o final do apocalipse ele vai se revelando na história da salvação na história por isso que a gente chama de história da salvação é um Deus que se revela na criação do ser humano na história se revela na libertação do povo no Egito é um Deus que se revela às vezes nesse contexto tribal também do povo de Israel se revela na monarquia se revela também no período difícil que seria do exílio e a gente chega então a esse ápice praticamente da história da revelação da história da salvação na pessoa de Jesus Cristo encarnado então a frase e o verbo se fez carne e habitou entre nós ele está dentro de uma tradição que nós chamamos de teologia da presença que também vai ser um tema que a gente estuda no contexto bíblico e a teologia da presença tinha um termo que nós chamamos de xerriná xerriná é justamente a presença de Deus que se manifesta na história na tradição judaica e a xerriná ela se manifestava na criação depois se manifesta de forma assim especial no tabernáculo e se revela depois no templo no templo de Jerusalém então falando que se o verbo se torna então carne ou seja e habita essa palavra habitar era justamente que vinha do verbo xekiná praticamente xakam que significa habitar morar fez moradia entre nós reportando essa teologia da presença mostrando que esse Jesus que encarna numa carne que é a carne então do filho ele é agora a manifestação plena do próprio Deus como acontecia a manifestação de Deus no tabernáculo no templo de Jerusalém na construção do templo agora se manifesta plenamente no filho e nesse filho encarnado o que a teologia da xekiná ou a teologia da presença não tinha era a possibilidade de alguém de um ser humano ser a presença de Deus essa é a grande novidade do cristianismo mostrando que essa presença de Deus agora se revela plenamente no filho e se revela nesse filho que está ligado ao outro as pessoas sobretudo aquele que mais necessita então é o pobre é aquele que é doente é aquele que está morto por isso estão os sinais e se revela então plenamente no momento da cruz então a cruz nos mostra justamente esse Deus essa capacidade desse Deus de morrer praticamente por nós e de doar a sua vida por causa de um projeto do pai pela fidelidade ao projeto do pai às vezes as pessoas tem a ideia que Deus tinha dois planos e o primeiro não deu o plano A não deu certo aí ele colocou o plano B enviando Jesus mas não Deus tem um único plano esse plano que vai desde a criação encontra a maturidade do tempo como diz o próprio Paulo e a gente encontra isso também em João na pessoa de Jesus Cristo e nós então como batizado esperamos também esse momento que nós chamamos de parosia ou seja o momento final o momento definitivo onde a presença de Deus o próprio que fala a palavra o significado da palavra parosia é justamente a plenitude da presença onde a presença de Deus se espalha não só em toda a humanidade mas em toda a história em todo o cosmo ou seja todo o cosmo será salvo então é por isso também que mostra nesse prólogo essa questão da criação nos dando essa questão de que agora Jesus assume tudo com a sua vida não só o ser humano mas toda a criação a criação do mundo então a encarnação para nós é muito importante como essa revelação do próprio Deus esse Deus que já estava desde a criação e também como redenção esse aspecto para nós ou seja Deus tem um plano mas é um plano salvífico um plano de salvação para toda a humanidade daí nós podemos entender ou seja encarnou-se tomou forma humana este verbo que antes já estava de Deus que o Santo Agostinho tem um comentário belíssimo sobre o Gênesis quando diz que a encarnação foi o momento em que Deus proferiu a sua palavra ele faz toda depois do T Trinidade sobre a Trindade ele diz que Jesus estava presente como nós por exemplo quando formulamos uma palavra na verdade ela é exteriorização daquilo que antes já existia na nossa formada no nosso intelecto no nosso pensamento depois ela se exterioriza mas ela já existia antes e assim então parece que João também tem já essa ideia de fato que é uma novidade como você mesmo falava naquela época dizer que um Deus tomava forma humana era muito difícil muito complicado e que incidência isso poderia ter na comunidade primitiva da época e não falar sobre a encarnação bem a questão em primeiro lugar é que nos mostra que Jesus ele não veio só trazer uma mensagem como os profetas os profetas traziam uma mensagem de Deus agora a palavra é Jesus Cristo ele não traz uma mensagem de Deus ele é a própria mensagem sua vida é a própria mensagem e assim não acreditar na encarnação de Jesus praticamente para nós é não acreditar nesse amor de Deus que se revela e dá um caráter é o ser humano de grande importância ou seja o ser humano ele é importante é interessante também a oração após a comunhão da ascensão nos mostra um elemento muito interessante de que a humanidade com a ascensão agora ela entra na trindade esse aspecto de que agora a nossa humanidade a humanidade é tão importante o ser humano é tão importante que ele praticamente Deus nos chama para participar desse ser divino desse divinizar então essa eu acho que nos mostra cada vez mais para a comunidade primitiva também a grande importância do ser humano tudo foi criado por ele a finalidade é a criação do ser humano e como ele é importante outro aspecto que eu acho que para nós sempre tem que ser resgatado é que nós somos filho bem amado desse pai igual o próprio filho é ele que nos dá essa condição de nos sentir bem amados por esse Deus e eu acredito que cada vez mais que a gente vai se sentindo como bem amado do pai a nossa vida tem um caráter completamente diferente então acreditar nessa humanidade é acreditar que esse Deus confia na gente coloca tudo para nós nos ama escandalosamente e a gente não pode resistir a esse imenso amor desse Deus eu acredito que é um pouco assim outro também é de ver na encarnação a morte de cruz porque quando Jesus se encarna eu sempre digo morrer é uma consequência da sua encarnação então há uma importância na morte mas ele era quase uma consequência da encarnação agora o grande aspecto é a morte de cruz nesse esvaziamento desse próprio Deus porque Jesus eu acho que para a nossa fé seria completamente diferente se Jesus morresse com 100 anos bem tratado com todo o plano de saúde ou médico particular com toda a assistência outra coisa é você acreditar e marcar a sua fé no Deus que se encarna e que um Deus que é assim praticamente doa a sua vida da forma que doou então isso tem um peso para nós muito grande para a cristianidade não sei se essa minha pergunta forçaria o texto o texto ele sempre aparece os textos da Sagrada Escritura sempre dizem alguma coisa para nós mas poderia ter uma ligação o prólogo de João hoje com aquilo que nós nos propomos ao ano da fé ah claro tem tudo a ver porque o texto o evangelho de João foi feito realmente para fortalecer a fé e quando ele termina o evangelho ele diz isso olha eu escolhi algumas cenas o próprio João diz até mesmo para fortalecer a fé agora a questão da fé eu acredito que aparece em João em vários momentos a primeira que ele é uma adesão inicial você adere a Jesus Cristo por isso que é um evangelho o evangelho não é uma biografia sobre Jesus porque seria uma história muito bonita mas não tem uma causa na vida da pessoa não ele é um evangelho ele é uma boa nova que implica a vida das pessoas então uma adesão inicial ele também nos mostra sobre o batismo é muito forte no evangelho de João a importância do batismo até os padres da igreja viam na água e no sangue que sai como a imagem do batismo então se concretiza essa fé no batismo e o batismo que se dá dentro de um contexto comunitário a importância da comunidade da fé porque nós participamos de uma tradição a Bíblia é uma tradição de uma fé uma fé cristã e que acontece dentro de uma comunidade então o aspecto comunitário da fé que nós precisamos também resgatar a fé é uma fé comunitária e o aspecto missionário da fé que também é próprio nesse evangelho logo no início quando o pessoal se encontra com Jesus e começa a falar para um para o outro olha eu encontrei o Messias eu acho que esse é o filho de Deus e etc e aí as pessoas fazem uma experiência desse Jesus e é interessante também porque o evangelho de João agora no sínodo da nova evangelização escolhe justamente o evangelho de João a samaritana falando então de essa humanidade que é sedenta por esse Deus a gente vê na imagem da samaritana que vem buscar água também essa humanidade marcada por esses maridos que no texto da samaritana estava ligado justamente com a Samaria que eram os vários deuses que praticamente entraram depois do exílio assírio dentro da comunidade então os vários deuses os ídolos que também nós temos hoje quais são os nossos maridos praticamente a questão do poder a questão do ter a questão do prazer nós mesmos nos colocamos no lugar às vezes de Deus de um ídolo e essa questão dessa mulher que após fazer a experiência de Jesus anuncia para outras pessoas e as pessoas falam olha eu não acredito agora só porque você falou mas porque nós fizemos a experiência então o evangelho de João nos mostra que a necessidade de fazer essa experiência com Jesus Cristo esse Jesus Cristo pré-existente esse Jesus Cristo que se encarna e esse amor de Deus que se revela nessa pessoa na pessoa de Jesus mas eu leio que está neste último minuto uma mensagem para nós você que é biblista você que tem também experiência de poder ensinar o que que você poderia nos deixar como mensagem na importância de sabermos este conteúdo e depois transmiti-lo não somente do ponto de vista científico muitas vezes mas também do ponto de vista catequético mesmo também eu acredito que a grande mensagem é aprofundar essa palavra aqui em Belém do Pará a Arquidiocese nos dá várias possibilidades do aprofundamento dessa palavra ler o texto não só ler os comentários mas ler o texto conhecer o texto bíblico vivenciar assimilar esse texto e nos dá ultimamente essa questão da leitura orante que eu acredito que é algo que nós estamos resgatando que é muito importante fazer os grupos estudar ou às vezes somente fazer grupos para ler esse texto e ver o que essa palavra fala para cada um de nós fazendo essa caminhada então eu acredito aproveite as várias oportunidades de estudar essa palavra de ler esse texto e fazer com que essa palavra cada vez mais nos traza essa certeza que nós somos muito amados por esse Deus que Ele nos ama sem medida e que nos chama cada vez mais para participar dessa comunhão comunitária na paróquia cada lugar onde nós estamos na própria família e anunciar essa palavra como ser apaixonado que não pode guardar só para cima mas que tem que transmitir para o mundo Zulica muito obrigado foi um grande prazer foi eu que agradeço a sua presença aqui conosco estávamos aqui comentando quase nos encontramos lá em Roma nos anos de estudo quase nos encontramos muito obrigado por essa contribuição essa grande mensagem que você deixou para cada um de nós a todos os nossos telespectadores a você portanto que nos assiste no nosso programa questão de fé temas relacionados a nossa fé que nos ajudam sempre mais a entender a importância da fé na vida de cada um de nós continue com nossa programação na TV Nazaré muito obrigado pela sua audiência pela sua participação e assim até o nosso próximo programa questão de fé Tchau 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 Tchau